Atenção Eu vou chorar Atenção Meu amor eu vou partir E a saudade existiu Eu vou chorar Eu vou chorar Jamais pensei Sem separar esse difícil Sem te abenço Sem te conhecer Meu coração Meu coração te clama É tarde que a pátria me chama Atenção Meu amor eu vou partir E a saudade existiu Eu vou chorar Eu vou chorar Se perto de mim Quero sempre viver Foi o contrário Eu pensei que vou cofrer Só me morrer Era triste a minha vida Adeus Para sempre E isso Adeus Meu amor eu vou partir E a saudade existiu Eu vou chorar Eu vou chorar E a saudade existiu Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Obrigado.